A Lei Maria da Penha, oficialmente Lei nº 11.340, foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e é considerada um marco na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar no Brasil. Ela foi batizada em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, uma mulher que sofreu violência por parte de seu marido e lutou incansavelmente por justiça, transformando sua dor em uma luta pela defesa dos direitos da mulher. Antes da promulgação da Lei Maria da Penha, o Brasil carecia de uma legislação específica e eficaz para tratar casos de violência doméstica. As punições eram brandas e muitas vezes ineficazes. A história de Maria da Penha chamou a atenção internacional quando, após sofrer duas tentativas de assassinato por parte de seu marido e ficar parapléxica, ela enfrentou um sistema judicial lento e ineficaz. Seu caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil por negligência e impunidade em relação à violência doméstica. Essa condenação foi um catalisador para a criação de uma legislação mais rigorosa e específica para proteger as mulheres. Mas quais seriam os principais aspectos da Lei Maria da Penha? Olha só! A lei define violência doméstica de forma ampla, incluindo violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A lei permite a concessão de medidas protetivas de urgência para proteger a mulher em situação de risco, como a proibição de aproximação do agressor e a retirada deste do lar. Criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar. A lei estabelece a criação de juizados especiais com competência acessível e criminal para tratar casos de violência doméstica. Prevê a criação de serviços de apoio às vítimas, como abrigos, centros de atendimento e assistência jurídica e psicológica. A lei aumenta as penas para os crimes de violência doméstica e impede a aplicação de penas alternativas leves, como o pagamento de cestas básicas. Desde sua implementação, a Lei Maria da Penha tem sido fundamental para a proteção das mulheres e a punição dos agressores. Houve um aumento significativo no número de denúncias e na busca por ajuda por parte das vítimas, além de uma maior conscientização sobre a gravidade da violência doméstica. A violência pode se manifestar de diversas formas e a Lei Maria da Penha classifica cinco tipos principais de violência doméstica. Cada tipo possui características específicas que precisam ser reconhecidas para uma atuação eficaz na prevenção e no enfrentamento dessas violências. Vamos definir cada uma. Dentre os exemplos estão a humilhação, insultos, críticas constantes e desvalorização da mulher. Existe também o terceiro pilar, seria a violência sexual. Qualquer ação que obrigue a mulher a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante o uso de força, intimidação, coação ou manipulação. Dentre os exemplos estão os estupros, coação sexual, impedir o uso de métodos contraceptivos. O quarto pilar está relacionado à violência patrimonial. Qualquer ação que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens de valor e direitos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Um exemplo seria a destruição de bens pessoais ou da casa, controle financeiro rígido e injustificado, impedir que a mulher trabalhe ou controle seus rendimentos. E o quinto pilar, que é a violência moral. Qualquer ação que configure calúnia, difamação ou injura é uma violência moral. Exemplos, acusar falsamente a mulher de fatos que atingem sua honra, difamar a mulher, ofender com xingamentos e palavras depreciativas. O reconhecimento dos diferentes tipos de violência é essencial para a proteção eficaz das mulheres e para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. A Lei Maria da Penha representa um avanço significativo na luta contra a violência doméstica e na proteção dos direitos da mulher no Brasil. É um instrumento poderoso que oferece proteção e esperança às vítimas. Contudo, é fundamental que a sociedade e o Estado continuem trabalhando juntos para garantir a plena eficácia da lei e a construção de um ambiente seguro e justo para todas as mulheres. E esse foi um pequeno resumo sobre a Lei Maria da Penha. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.